Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero cantir com você Na madrugada, dança, vou lá, até o som Já tá me liga mais tarde, tem balada, quero cantir com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, vou lá Até o som ganhar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, vou lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, vou lá Até o som ganhar Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, vou lá Até o som ganhar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dança, vou lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você